Música Hum, não entendi, o que aconteceu? Música Preciso checar Oh, não, o pneu furou Hoje não é um bom dia Música Hum, não entendi, o que aconteceu? Música Não consigo Como que eu desparafuso você? Hum, preciso chamar ajuda Música Alô, Dima, meu pneu furou, preciso de ajuda Ok Música Vamos lá Música Oi, Dima Olha, não consigo desparafusar Ok, não se preocupe, eu resolvo isso Música 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 Está ok Talvez aqui Oh, não! Vamos chamar o Dima Dima, Dima, você está me ouvindo? Olá, Dima? Sim, sim, o que aconteceu? Eu preciso de ajuda, o meu trator quebrou Tudo bem, estou indo Dima, Dima! Olá, Dima! Qual é o problema? Aqui, aqui! Tudo bem, não se preocupe Dima, 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 Dima Se inscreva no canal. Eu já terminei! Que bom! Obrigada! Eu já terminei! Eu já terminei! Eu já terminei! Bom trabalho! O que aconteceu? Ah não! Meu pneu! Onde ele está? Alô? Olá Dima, eu preciso de ajuda! Tudo bem, eu estou indo! Eu estou esperando, tchau! Olá Dima, olha! Eu perdi o meu pneu, por favor me ajude! Tudo bem, eu tive uma ideia! Pegue isso! Tá bom! Vamos lá! Pegue as ferramentas! Obrigado Dima! Obrigado Dima! De nada! Tchau tchau! Tchau tchau!